Um Adeus Português Com Rui Furtado, Isabel de Castro, Maria Cabral, Fernanda Heitor, Cristina Hauser, João Pé-Ri, Henrique Viana, Luís Lucas, António Sequeiro Lopes, Diogo Doria Não traz nada por baixo, está nua, começa a dançar por cima de mim Salto-lhe em cima e enfio-lhe o torco A Laura devia voltar a caçar, não achas? Ela está bem assim Onde pares? Agarrem-nos Está puto A Laura devia voltar a caçar, não achas? Boa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL